É aquele homem que mora sozinho, do trabalho pra casa. Ele lava, passa, cozinha. Se ele tem cachorro, ele cuida. Se ele tem carro, ele cuida. Ele sai de casa em extremas necessidades, uma vez lá por semana, ou ele vai num barzinho, num restaurante, ou supermercado, faz as compras e volta pra casa. A vizinhança e os amigos falam assim, hum, esse homem é antissocial. Esse cara aí não é pra ficar. É pra casar. Vou te provar porquê. Toda pessoa que ele gosta da sua companhia, ele é capaz de viver bem sozinho. Não cobra atenção, não cobra carinho, não cobra validação de ninguém. Porque o emocional dele já está feito. Pronto. Quando chegar uma mulher que ele gostar, que dê certo, que adequar com a vida dele, ele não cobra nada disso. Ele tem tudo isso pra oferecer pra ela e muito provavelmente esse relacionamento dá certo. Quem precisa de viver sempre em aglomerados de pessoa pra ele se sentir bem e não gosta da sua própria companhia, ele não consegue viver sozinho, ele não se suporta. Ele precisa da validação de milhares de pessoas pra tirar uma selfie ele no meio. E aí E aí Obrigado.